Olá, pessoal! Eu sou a Patrícia do canal Pati Pink Crochês. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meus amores. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreve, se ainda não é inscrito. Curta, comenta e compartilhe esse vídeo pra estar inspirando outros artesãos, meninos e meninas do crochê. Inspirando, Pati. Isso mesmo, pra estar inspirando, meus amores. Também convido vocês a estarem assistindo aí os anúncios, tá? Assistir pelo menos um anúncio aí de cada videozinho, se possível, tá? Ficarei muito grata a todos vocês. Quero desejar aí a todos que estão chegando ao nosso canal, sejam todos bem-vindos, meus amores. Desejar uma semana abençoada e iluminada aí a todos vocês. E também convidar vocês aí a estarem ativando o sininho em todas as notificações pra estarem recebendo todos os vídeos que eu postar aqui. Essa semana em especial, eu vou estar mostrando pra vocês a minha produção da semana passada, né? Que eu fiz aí de bolsas. Eu trabalhei a semana passada toda em bolsas, cada dia aí, né? Tive uma produção diferente, tá bom, pessoal? E eu também vim aqui tá compartilhando com vocês pra tá aí inspirando, tá? Eu vou estar falando aí as cores que eu utilizei, quanto de material que eu gastei, tá? O valor total aí do peso da peça. Então, pessoal, eu vou estar compartilhando com vocês os detalhes de cada bolsa que eu confeccionei aí na semana passada. Então, mais uma vez, convido você a estar ativando o sininho se quer saber um pouquinho de novidade e o que eu estou produzindo aqui, tá bom? Então, essa peça aqui maravilhosa, eu tô começando hoje segunda-feira, né? Desejo aí uma semana abençoada a todos vocês. Eu trouxe essa bolsa maravilhosa aqui, essa bolsinha da Mari, tá? Bem rápida, bem prática, tá? Bem multiversátil aí, tá? Eu confeccionei ela com o fio 6, pessoal. Lá a Mari dá a opção tanto de fazer com o fio 6 quanto o fio 4. Claro que com o fio 4 ele vai ficar menor, né? Com o fio 6 ele fica maior aí os pontinhos. Eu trabalhei a minha bolsa, então, com a agulha 3,5, tá? Que é a agulha que eu tô utilizando pra trabalhar aí com o fio número 6. E eu utilizei o bege da Euro Roma número 1110, tá? Então, ela ficou aqui 34 cm por 30 cm. Porque eu fiz três carreirinhas a mais. Eu fiz duas vazadas aqui e uma vazadinha aqui em cima eu fiz a mais da videoaula, tá? Lá a Mari fala que se quiser aumentar aqui também pode. Ela explica certinho lá como que tem que fazer os aumentos. Se quiser aumentar pra cima também, tá? E aqui tem um lindo coração, então, em um dos lados, tá? Essa aqui é a alcinha. O que eu fiz a mais, então, foram essas duas carreiras vazadas aqui. Uma carreirinha aqui e eu coloquei esse cordãozinho, tá, pessoal? Então, eu apliquei o cordãozinho e já fiz direto daqui umas correntinhas que eu vi que dava pra amarrar. E aqui também eu fiz, tá? E aí, eu transpassei ele aqui, ó, pelo meio, tá? Só mesmo pra tá ficando fechadinho. Aqui eu desamarrei, ó. Dá pra passar aqui pelo meio também e ele fica bem fechadinho. Mas isso é opcional, tá? Como a Mari disse que poderíamos estar usando a nossa criatividade, lá ela faz com aplicação de flores. Eu optei aqui por algo mais clássico, tá, pessoal? Então, mais neutro, mais básico e ficou um charme, como a minha mana falou, tá? Então, eu coloquei as pérolas aqui na pontinha. Pérola número oito, tá, pessoal? Pra dar um charme, um acabamento aí muito bonito, né? Na nossa bolsa. E aqui atrás ela é toda vazada, tá? Olha que linda. Se quiser fazer mais um coração aqui, a Mari também explica tudo certinho lá, tá? Aí vai da criatividade e do gosto de vocês. Mas, eu fiz assim, então. Achei que ficou muito linda, né? Ela ficou trinta e quatro por trinta, então, de altura. E ela ficou pesando duzentos e quarenta e cinco gramas. As meninas aí que já trabalham com o fio Rorroma sabem que o fio Rorroma ali é mais espesso, né? Mais grosso, ele pesa um pouquinho mais. Então, pode ser que vai tá variando aí de acordo com os fios que vocês trabalharem aí. E, claro, dependendo da quantidade de carreiras que vocês vão estar fazendo aí também, né, pessoal? Tá? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Tá? Então, essa aqui eu pedi ajuda aí da minha mana pra mim tá escolhendo a cor, né? Ela sugeriu aí essa cor aqui. Então, esse aqui é o bege ou caramelo aí, dependendo muito da marca, tá, pessoal? Ela gostou bastante, né? Como eu já falei, ela disse que ficou um charme, tá? Então, essa bolsa aqui, né? Aí, o valor de venda, a Mari, sugere lá entre 35 e 60 reais. Claro que vai depender muito de quanto que se paga no barbante. E quanto que cada artesã quer, né, também vai estar cobrando aí na sua bolsa, tá, pessoal? Depende muito quanto que tá pagando o material. Aí, eu venho mostrando pra vocês aí que o barbante aqui na minha cidade, graças a Deus, está chegando. Porém, cada vez que ele chega, vem com um preço novo, né? Uma marca nova. Então, né, pra gente aí tem que tá repassando esse valor aí pros nossos clientes, né? Então, ela é uma peça econômica, né? Aí, dá pra fazer num dia tranquilamente, numa tarde. Vai depender muito da quantidade que tu dedica ao teu crochê, né? Tá, pessoal? Mas, eu não fiz ela direto, eu fiz ela um pouco, aí eu larguei, aí depois eu voltei a terminar ela, tá? Então, eu não sei dizer exatamente em horas aí pra vocês, tá? Porque eu não contei aí as horas pra mim tá fazendo ela. Então, eu utilizei 145 gramas de barbante, tá? Eu pensei aqui em torno de, no mínimo, 50 reais pra venda, tá, pessoal? Foi esse o valor que eu pensei, tá? Mas, vai depender muito aí de região pra região. Acredito que, como a Mari falou, até 60 reais dá pra cobrar assim, tá, pessoal? Isso vai depender tudo de quanto que tu paga no teu material e quanto tempo tu demora pra fazer, né? Tá? Então, eram essas informações que eu queria tá passando aí pra vocês. Então, o passo a passo vai tá aqui na descrição do vídeo. E eu convido vocês a estarem me acompanhando aí essa semana, que eu vou mostrar outras bolsas também que eu fiz, tá? Então, eu faço parte do grupo da Mari, eu não sei se eu já comentei com vocês. E aí, lá ela convidou as meninas a estar confeccionando essa bolsa, tá? Como se fosse um desafio, né? Mas, na verdade, é um convite aí pras meninas estarem se inspirando, tá? Então, lá a Mari fez, então, pra ela tá carregando aí a bíblia pra tá levando pra igreja, né? Também pode ser usado com essa finalidade. Mas, também, deixa eu botar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Deixa eu botar aqui pra ela. Ó, cabe tranquilamente o planner. Caderno aqui, grande também, cabe porque eu já aprovei, tá? Então, é bem versátil aí a bolsa, tá? Então, gostei bastante. E é isso, meus amores. Desejar aqui mais uma vez, né? Uma semana abençoada e iluminada aí a todos vocês. Obrigado por estarem sempre aqui comigo, tá? Ah, pessoal, eu acho que eu não mostrei, tá? Mas, aqui, eu botei cordãozinho, né? Como eu falei pra vocês que é opcional. E aí, dá pra ajustar, tá? Deixa eu ver se consigo. Agora, eu não vou conseguir ajustar. Agora, eu não vou conseguir ajustar, pessoal. Pera aí. Olha, pessoal, se quiser ajustar mais em cima, ela fica mais aqui um modelinho mais delicadinho, tá? Então, assim, é o jeito que eu mais gosto, né? Pra meu uso, no caso. E aí, fica a critério. E aí, uma dica pra vocês. Se vocês quiserem ou não um cordão. Ou dá pra fazer um cordão livre, né? E transpassar. E aí, deixar essa cliente que é ou não com o cordãozinho. Aí, ela pode tirar, tá? Eu fiz fixo, como eu mostrei pra vocês. Mas, tudo vai depender aí da criatividade de vocês. Se quiserem com o aplique ou não, tá? Como eu falei pra vocês, eu fiz conforme eu usaria. Conforme meu gosto, né? E aí, surgindo encomendas. Claro que a gente vai fazer conforme o gosto da cliente, tá bom, pessoal? E a minha mana também colaborou comigo, né? Na escolha aí das cores, tá? E ela achou um charme. Então, assim, tá? Acredito que vai dar pra fazer fechadinho assim, né? Transpassa aqui, tá, pessoal? Só pra dar um detalhe mesmo. Um charminho na peça. Um charminho a mais na peça, tá bom, meus amores? Obrigada pela companhia. Obrigada pela presença de vocês sempre aqui comigo no canal. Meus amores, fiquem todos com Deus. Um beijão. Se cuidem. E aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!